Desassossego, hein? Três pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, na casa em que estavam, foram encontrados dinheiro e a marvada. Patrick Emanuel Faria, de 26 anos, Thiago de Paula, de 29, e Camila Aparecido de Oliveira, de 21, foram presos depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima. A informação era que eles vendiam e consumiam drogas em uma casa no bairro Dom Silvério, região nordeste da capital. Percebemos que eles ficaram receosos, né? Estavam preocupados, então, com a própria postura deles, a gente já sabia que havia muito material ali. Segundo os militares, eles estavam com 30 mil reais, dinheiro que seria da venda das drogas no carnaval, e 250 buchas de maconha. Pela quantidade de droga que foi apreendida e todo esse dinheiro, a gente pode afirmar que isso foi um movimento inerente do carnaval. Patrick já tinha sido preso antes por tráfico e porte legal de arma. Thiago, além do tráfico, tem passagens por falsidade ideológica e direção perigosa. Eles serão agora encaminhados à polícia civil, né? E serão submetidos aí aos rigores da lei, né?